canal ônibus em trânsito meu bem-vindo de sempre aqui é Fabiano apresentando para vocês as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados aqui no YouTube ano de 2021 terminando e olha a oportunidade de você iniciar 2022 com o veículo revisado prontinho para o trabalho você oferecer a seu cliente um veículo de qualidade e a BR-Bus nos traz oportunidade incrível são três unidades com as mesmas características e configurações trata-se de comil esvelto ano 2014 modelo 2015 montado sobre chassis volksbans 15 190 motor man quatro cilindros econômico excelente custo-benefício e baixo custo de manutenção as três unidades têm quilometragem média de 360 mil quilômetros originais de fábrica veículos 100% revisado tanto elétrica como mecânica a parte de funilaria e pintura em perfeito estado lembrando mais uma vez são três unidades e equipados com duas portas mais acessibilidade e pneus dianteiros pessoal com mais de 90% aí de vida útil e os traseiros são recapados porém a recapagem novinha recentemente recapados o interior em excepcional estado de conservação observem a qualidade do veículo aí está a catraca e também o posto do cobrador elevador funcionando 100% prontinho para trabalhar aí o detalhe do espaço e reservado ao cadeirante ou pessoas com necessidades especiais aí está o posto do cobrador ou trocador como conhecido em algumas partes do brasil toda a bancada impecável pessoal vocês podem observar a qualidade aquela parte traseira ali em uma fibra bem reforçada aí mais uma visão do salão de passageiros onde está tudo impecável os balaústres corrimãos luzes de salão operando 100% a bancada toda ela revestida em napa aí está o assoalho pessoal todo ele em alumínio e observem a qualidade do veículo no contexto geral tanto a parte interna como externa aí está a quilometragem original desta unidade lembrando a média das três unidades são 360 mil quilômetros originais e aí encontramos o painel de instrumentos onde todas as funções funcionando 100% comandos alavancas luzes espia todo o painel e se sem detalhes um veículo prontinho para o trabalho todas as unidades são equipadas com painel eletrônico de itinerário lembrando pessoal chassis volks bus 15 190 motor man de quatro cilindros 39 lugares acessibilidade com elevador e o investimento 118 mil reais pessoal entre em contato com hélio converse com ele a respeito de de repente negociar as três unidades a oportunidade está aí e a documentação todos eles dois mil e 21 na mão transferência ao padrão br bus transferência para a imediata para o novo proprietário e os veículos são revisados e com garantia converse com ele em um dos números que está ali para informações adicionais os veículos se encontram em são paulo capital pessoal muita cautela aí com anúncios semelhantes porém negociação direta é com o hélio da br bus lembra ele que viu através do canal ônibus em trânsito meus amigos um forte abraço a todos obrigado e continuem nos acompanhando aqui no seu canal até mais